Saudações zoológicas! Eu sou a Amanda. E eu sou o Bruno. Primeiro Zóa Mundo Responde do ano. Aquele quadro onde a gente responde as perguntas enviadas por vocês, nossos inscritos queridos. Para que a sua pergunta apareça aqui, é só fazer ela em qualquer vídeo nosso utilizando a hashtag Zóa Mundo Responde. Então bora lá para a primeira pergunta que já é de membro embaixador nosso. Isso, que inclusive os membros embaixadores têm prioridade de resposta nessas perguntas. Então, primeiro aqui do Tiago Santos. Qual é a relação ecológica entre os seres humanos e os mosquitos hematófagos? Será que é parasitismo? Será que é predação? Qual é essa relação ecológica? E a gente também ficou com essa dúvida. A gente achou excelente a pergunta. Difícil resposta. Porque na verdade a gente percebeu que não tem uma definição mesmo. Um consenso. Um consenso sobre isso. A gente procurou alguns artigos, algumas informações, mas realmente não tem muito consenso. Então, será que esses mosquitos hematófagos que se alimentam de sangue, de vertebrados principalmente, eles podem ser considerados ectoparasitas? Ecto, que são os parasitas externos, ao contrário de endo, que é aquele parasita, endoparasita, que é aquele que fica dentro do organismo. Ou será que ele é um predador? Então, aqui a gente se pautou muito na definição do CDC, dos Estados Unidos, que é o Centro de Controle de Doenças de lá, né? Dos Estados Unidos. E de acordo com o conceito de ectoparasita, os mosquitos hematófagos não são, não se enquadram nesse quesito. Por quê? Porque os ectoparasitas, eles são animais que eles se fixam ali num hospedeiro, externamente, mas eles ficam ali por muito tempo, né? Eles se reproduzem ali, então eles têm essa dependência. E o que que eles listam como ectoparasita? Piolho, pulga, carrapato, ácaro, né? Alguns ácaros de uma maneira geral. Então, esses sim são ectoparasitas. Agora, os mosquitos não, não se enquadrariam nessa categoria. Nesse caso, né? Talvez eles pudessem ser considerados como micropredadores. Sim. Que são aqueles animais que estão, tecnicamente, predando muito aos pouquinhos a gente, mas, principalmente, como vetores de doença, já que ele, em si, a ação dele hematófaga, por si só, ela não faz nenhum mal pra gente, ou faz pouco mal. Só que o problema é quando ele tá carregando algum endoparasita dentro dele e ele acaba transmitindo esse parasita pra gente. Aí, sim, esse endoparasita vai ser uma relação de parasitismo. Exatamente. Por que que ele não é um ectoparasita? Porque ele fica ali muito pouco tempo. Então, ele vai lá, suga um pouquinho de sangue e já sai. Ele não fica ali na pele, né? Não se reproduz em cima da sua pele. Não se reproduz em cima do hospedeiro. Então, realmente, não pode ser considerado um ectoparasita. Então, a gente tá considerando aqui micropredador, que a gente já encontrou essa definição aí. Mas, o termo correto mesmo, eles são vetores. Vetores de doenças. Pergunta agora de Mauro. Bruno, os Teresinossauros possuíam dimorfismo sexual? Porque ele falou isso num vídeo que a gente falou que tinha, talvez tivessem garras grandes pra chamar a atenção das fêmeas. Será que, então, que eles tinham dimorfismo sexual? Ótima pergunta, mas de difícil resposta, porque nós conhecemos pouquíssimos fósseis de Teresinossauros. Existem alguns espécimes que já foram descritos. E aqui nesse desenho, você tem os elementos ósseos de todas essas espécies que já foram descritos. Todos esses espécimes. Espécimes, isso, exato. Então, se você pegar todos esses espécimes, todos os fósseis, você consegue formar um braço completo, algumas costelas e uma parte do pezinho. Ou seja, você não tem nada do bicho. A gente conhece muito pouco sobre o Teresinossauro. Então, ele falou isso num vídeo que a gente estava comentando sobre a função das garras nos diferentes animais. E a dos Teresinossauros, os autores testaram várias possibilidades pra essa garra ser mais funcional, ou pra cavar, ou pra puxar um galho, ou pra se defender. E eles encontraram que a garra seria pouquíssimo funcional pra qualquer uma dessas coisas. Então, quando você tem uma coisa que é muito grande, espalhafatosa e pouco funcional, normalmente vem a hipótese de dimorfismo sexual. Aí, nesse caso, não dá pra gente testar, com certeza, porque tem poucos fósseis conhecidos. Sim, principalmente com novas descobertas, novos fósseis que daria pra testar, pra realmente verificar se tem essa diferença mesmo de machos e fêmeas. E se com Teresinossauros a gente não consegue bater o martelo sobre isso, com outros dinossauros a gente até que consegue. Então, a gente tem sim, entre os dinossauros, espécies que existem indícios mais fortes de que poderia ter sim um dimorfismo sexual, ou seja, uma diferença anatômica entre machos e fêmeas, como, por exemplo, esses dinossauros aí da foto do meio, são os dinossauros bico de pato, né? Os adrossauros. Os adrossauros, que você tem uma diversidade dessas cristas que eles possuíam muito grande, né? Então, existe sim essa hipótese de que, de repente, os machos poderiam ter as cristas mais desenvolvidas, maiores, mais ornamentadas do que as fêmeas, justamente pra chamar a atenção delas. E outras hipóteses também mostram que, talvez, alguns dinossauros saurópodes, como o apatossauro, que está sendo mostrado aqui, talvez eles tivessem, ou alguns espécimes, como você conhece muitos esqueletos, alguns espécimes possuem um reforço nas primeiras vértebras caudais, o que faz com que eles consigam levantar mais a cauda do que outros, e esses são postulados como fêmeas, nesse sentido, talvez levantando mais a cauda pra ajudar durante a cópula. Pergunta agora do Doug. Quais métodos de pesquisa vocês utilizam para os vídeos? Como conseguem essa riqueza de imagens? Tem plano pra compartilhar os roteiros com os membros? Ou quem sabe escrever um livro? Escrever um livro tá nos planos, sim. Tá nos planos. Compartilhar com membros os roteiros pode ser uma boa ideia. Pode ser uma boa ideia. Pode ser uma boa ideia, sim. Vamos estudar essa ideia. Mas respondendo a pergunta principal, né, de como a gente faz as pesquisas e encontra as imagens, a gente trouxe aqui, né, algumas coisas que a gente utiliza. Então, quando a gente vai fazer, começar a fazer de fato um roteiro, a gente precisa saber o que a gente vai abordar, quais os principais tópicos. E a gente precisa saber o que exatamente sobre o bicho que a gente vai falar tem de informação disponível. E pra gente encontrar primeiro esse geralzão, né, o que será que tem disponível sobre aquele bicho, a gente usa a Wikipedia em inglês pra buscar principalmente referências bibliográficas sobre aquilo que a gente tá falando. Existe aí uma polêmica, né, se a gente usa ou não usa a Wikipedia. Mas aqui, no caso, a gente usa a Wikipedia em inglês justamente pra fazer essa busca porque ela é super atualizada. E, por exemplo, quando a gente vai pesquisar, sempre que você tá ali na Wikipedia e você vê uma informação, vai ter um numerozinho logo depois da informação. Por exemplo, esse print que a gente deu aí é da página sobre o Carnotauro. E aí tá mencionando que ele foi encontrado na mesma formação do Amargasauros. Aí no Amargasauros tem um numerozinho ali. Ali a gente clica, ele puxa pra aquela referência. Então, essa referência é o que nos interessa. Não é necessariamente o que tá escrito na Wikipedia. Então, a gente usa a Wikipedia justamente pra buscar as referências daquilo que se tem informação disponível. E por que inglês? Porque a gente é elitista, não gosta de português? Não, é porque em inglês tem muito mais editores trabalhando nela diariamente. Porque boa parte do mundo fala inglês. Tem muito mais falantes de inglês do que de português no mundo. Então, ela é mais atualizada, mais frequentemente. Então, a gente usa ela pra fazer esse levantamento de banco de dados de informações iniciais. Às vezes, tem animais que são muito enigmáticos. Conhece pouco animais brasileiros, por exemplo, que não tem muita informação na Wikipedia. A gente vai recorrer ao Google Scholar, né? O Google Acadêmico, onde a gente pesquisa sobre o animal pra ter mais referências. O problema de usar direto o Google é que você digita, por exemplo, o nome do animal. E aí você vai ter uma série de artigos que falam sobre ele. Só que você não sabe exatamente sobre o que que tá falando ele. Então, você tem que abrir artigo por artigo pra dar uma lida nele e tal. Isso acabou tomando tempo. A Wikipedia dá atalhos pra gente onde ela já fornece, ó, esse artigo fala sobre tal coisa. Então, quando eu quero saber sobre a formação geológica, a qual foi encontrado os outros dinossauros junto com o Carnotau, já tem aqui uma informação direta. E a gente vai lá e abre o artigo e verifica a informação. E confere a informação. Confere. Então, é assim que a gente vai fazendo. Às vezes, a gente também encontra algumas informações em portais de divulgação científica, mais uma vez, em inglês. E por que isso? Porque é muito comum muitas universidades e museus, principalmente americanos, fornecerem informações sobre os bichos, sobre os fósseis e tudo mais. Então, tem muitos museus de Smithsonian. A gente usa muita coisa do Smithsonian. Às vezes, tem alguma curiosidade de algum bicho que tá ali na coleção. E aí a gente vai lá e pega essa informação. Aqui no Brasil, infelizmente, os nossos museus, as nossas universidades, ainda não tem o material digital, assim, muito bem elaborado, né? Com pesquisadores alimentando esses materiais. O que é muito triste, né? É. Então, a gente sempre recorre mesmo às pesquisas em inglês. E sobre as imagens, né? A gente usa uma série de fontes diferentes. A própria Wikipedia é uma fonte importante, principalmente de foto pra gente. Tem pouco vídeo disponível na Wikipedia. Mas, principalmente, de foto, porque as pessoas sobem ela pra Wikipedia e sobem numa linha que chama de Creative Commons. Que permite com que você use essa imagem pra fins educativos, desde que você faça referência do autor nessa imagem. Por isso que todas as nossas imagens vão lá com a referência. A gente coloca o arroba e o nome do autor. O arroba e o nome do autor de quem fotografou. Quando é uma paleoarte de quem fez aquela paleoarte. Sim. Além disso, a gente também recorre a bancos de dados ou gratuitos, como o Pixabay, por exemplo. Bancos de imagens e vídeos. Bancos de imagens e vídeos. A gente também paga alguns bancos. Por exemplo, o Invato Elements, que é um banco excelente. A maioria dos vídeos que a gente utiliza aqui no canal, vem do Invato. Tem um banco enorme. E dentro desses bancos, ele é um dos mais baratos. Ele não é um dos tão caros. Então, dá pra pagar. E a gente também tem o nosso arquivo pessoal. Então, já conhecemos muitos museus, parques. Então, a gente sempre fotografa muito quando a gente vai pra algum lugar. Foto de laboratório mesmo. Pede foto pra amigos nossos. Pede foto pra amigos. E é claro que quando é foto de amigos, a gente também sempre coloca referência e tudo mais. E no caso de paleoartes, a gente também solicita pra alguns amigos nossos, que são paleoartistas, que liberam essas imagens pra gente. Como, por exemplo, o Felipe Elias, do Paleozool BR. Que tem um catálogo, nosso amigo querido. E tem um catálogo, assim, muito importante e relevante sobre a fauna paleontológica brasileira. Então, sempre que a gente vai falar sobre algum bicho que ocorreu aqui no Brasil, a gente usa a imagem lá do Felipe. Que é muito bom. O melhor catálogo de longe pra isso. E, obviamente, sempre fazendo as referências, né? As autorias. E sempre que possível, a gente dá preferência pra usar a imagem de paleoartistas brasileiros. Porque assim a gente divulga o trabalho deles. Valoriza o trabalho. Então, a gente usa do Johnny Mingau, que é amigo nosso também. O Rodolfo Nogueira. O Guilherme Guerre. O Guilherme Guerre. A Júlia. O Júlio Lacerda. A Júlia do Oliveira. Sim. E alguns outros aqui. Sempre tenta dar essa prioridade também. Então, isso foi um básico aí de como a gente faz as nossas pesquisas. Isso. Pergunta agora é do Wagner. Quando surge a musculatura? Excelente pergunta. E a musculatura, ela surge nos quinidários. Os animais como águas vivas, os corais, os hidrosoários. Então, o sistema muscular surge neles. Que nada mais é do que células especializadas em contração. Então, essas células especializadas em contração, elas surgem nos quinidários. Se a gente pegar as esponjas, por exemplo, que são mais antigas, elas não têm. São completamente rígidas, né? São rígidas. Esponja não tem célula muscular. Mas quinidário já tem. Então, todos os quinidários viventes têm. E o registro mais antigo de um quinidário com musculatura preservada. Olha que coisa incrível. É dessa espécie que a gente colocou aqui. Caótia quadriformes. Caótia quadriformes. Lá da China, né? Pra variar, né? Nossa, que fóssil bonito e com tecido mole preservado. China. E de uma época que pertence ao período que a gente chama popularmente de pré-cambriano, né? Do ediacarano, do último estágio do pré-cambriano. Mais de 560 milhões de anos atrás. E olha que legal aqui no fóssil. Mostrando essas fibras musculares. Preservadas. Impressionante, né? Muito. Pergunta da Yara Grise. Olá, voltei. Bem-vinda de volta, Yara. Bem-vinda. E existem fósseis de dinossauros na Oceania? Olha, esse dá um vídeo legal também pra gente falar dos dinossauros da Austrália e daquela região. Dinossauros da Oceania? Tem. Tem sim. Mas são poucos comparados com a diversidade de fósseis de dinossauros que a gente tem pra outros continentes, pra outras regiões do mundo. Então, na Austrália só, na Austrália em si, existem pouco mais de 20 espécies de dinossauros conhecidos. O que é pouco, né? É, é pouco, né? O Brasil também não fica tão acima disso. Só que os fósseis brasileiros são melhor preservados normalmente. A gente tem dinossauros completos e tal. E na Austrália não são muitos os bons fósseis pra tudo, de uma maneira geral. São mais fragmentados. São mais fragmentados. A gente tem, assim, um esqueleto completo, ou quase completo. Quando o pessoal descobre esse aqui, o Australotitã, por exemplo, que já começa a pegar o meio daquele desertão australiano. Então, às vezes, o fósseis já ficou exposto por muito tempo. Então, quando você chegou lá pra resgatar, ele já, enfim, tinha ido. Mas, dando dois exemplos aqui, a gente tem o Australotitã, né? Que ali é um saurópode, né? Dentro do grupo dos titanossauros. E nós temos também o Australovenator. Que ele pertence a um grupo muito enigmático. Que é o grupo dos mega raptores. Ninguém sabe muito bem que tipo de dinossauros eles eram hoje em dia. Se eu não me engano, a hipótese mais aceita é que eles são parentes próximos dos carcarodontossauros. E tinham essas garronas, né? Eu acho que eles parecem até um espinossaurídeo de longe, né? Focinho comprido. Verdade, focinho bem comprido. Garrona na mão, mas eles são robustões. São bem diferentes esses bichos. E na Nova Zelândia não tem muita coisa, né? Não. Existem, sim, fósseis de dinossauros da Nova Zelândia. Mas eles são tão fragmentados que não dá nem pra identificar em nível de espécie, nem de gênero, né? Às vezes, até é difícil identificar de qual família. Então, esses poucos fósseis de dinossauros que são conhecidos da Nova Zelândia geralmente estão classificados como pertencentes a um grupo grande. Então, é um terópode, um ornitísque, alguma coisa do tipo. É muito difícil identificar em nível mesmo. De fazer a identificação certinha. É, de espécie, de gênero. Pergunta agora da Cláudia Souza Lencar. Quais foram os maiores predadores terrestres em cada continente contemporâneos ao Tiranossauro Rex? Muito interessante, né? Muito interessante essa pergunta. Deu trabalho pra responder também aqui. Porque a gente teve que fechar, então, o tempo não só em Cretáceo. Tá falando contemporâneo ao Tiranossauro. A gente tá considerando apenas os predadores que viveram no último estágio do Cretáceo, que é chamado de Maastrichtian. É a última época geológica ali, né? Que vai mais ou menos de 72 a 66 milhões de anos atrás. E a partir disso... Que é quando ele viveu, né? Que é quando o Tiranossauro Rex viveu, né? Então, esse é o período contemporâneo ao Tiranossauro Rex. Então, baseado nisso, a gente vai dar uma passeada sobre os continentes. Pra ver o que a gente tinha. Na Eurásia, o campeão era o Tarbossauros, que é um animal muito próximo do Tiranossauro Rex. Ele tinha ali de 10 a 12 metros de comprimento, aproximadamente 5 toneladas de peso. E tem alguns autores que se consideram o Tarbossauro, não como um gênero novo, mas como uma espécie dentro de Tiranossauros. Então, ao invés de Tarbossauros Batar, seria Tiranossauros Batar. Não seria o Tiranossauro Rex, mas seria um Tiranossauro. Um Tiranossauro, né? Uma outra espécie de Tiranossauros. Aqui eu tô considerando como Eurásia, porque a Europa em si, nessa época, era ainda um grande arquipélago. E você tem poucos fósseis de animais terrestres do Maastrichtiano da Europa. Então, eu tô considerando aqui como Eurásia, porque é o mesmo bloco continental. Aqui na América... É basicamente, a gente vai ver aqui ao longo desses bichos, que no Hemisfério Norte era Tiranossaurídeos, né? Tiranossauroides. E no Hemisfério Sul, Abelissaurídeos. Mas tem algumas exceções. Por exemplo, aqui na América do Sul, nessa época, você tinha grandes Abelissaurídeos, como o Carnotauro, na Argentina, e o Picnonemossauro, aqui do Brasil, que é o maior de todos eles, em torno de uns 9 metros de comprimento. Mas, recentemente, no ano de 2022, foi descrito o maior dinossauro carnívoro do Maastrichtiano, aqui da América do Sul, que é o Maípe. Também lá da Argentina, e também um Megaraptora. Também fazendo parte desse grupo estranhão de dinossauros, que são os Megaraptores, que tinha também 9 a 10 metros de comprimento. Não é muito diferente do Picnonemossauro, mas ele é muito mais robusto. Então, com 4 toneladas de peso, deve dar quase o dobro do peso de um Picnonemossauro. E vamos para os outros continentes. Então, vamos para a Antártica. E nessa época, no Maastrichtiano, a gente não tinha muitos predadores, grandes predadores. Ou não encontramos os fósseis. Na verdade, não encontramos ainda. Ainda mais na Antártica, que é difícil fazer escavação ali. Mas, assim, em termos de predadores, o que a gente encontrou foi o Imperobator, que estava mais próximo das aves, já dentro do grupo Paraves. Tem um grupo bem próximo, assim, das aves. Ainda é um dinossauro não aviano, lembra muito um Raptor, mas é de uma outra linhagem. Com seus 4, 5 metros de comprimento e 500 quilos de peso. Meia tonelada aí. Devia ter outros carnívoros maiores, mas a gente ainda não encontrou. Não encontrou esses fósseis. E, assim, 4, 5 metros de comprimento, meia tonelada, eu acho bastante coisa, né? É bem grande já, né? É bem grande. Já ia dar muito medo se ele aparecesse na sua frente do nada. Pois é. Já na África, no Maastrichtiano, nós temos o Kenanissaurus. Com seus 7, 8 metros de comprimento e uma tonelada, uma tonelada e meia de peso. E aí, pela foto, pela ilustração, já dá para a gente perceber que é um Abelissaurídeo. Que é o grupo que dominava aqui o Hemisfério Sul nessa época. E a gente tem mais um continente dessa época, que é a Índia. Então, a Índia era, sim, um continente. Nessa época ainda não estava conectada à Eurásia. Nessa época isso vai acontecer só na metade da Era Cenozoica, mais ou menos. E você tem um outro Abelissaurídeo, que é o Indosucos. Um pouquinho menor que o Kenanissaurus, com 7 metros de comprimento. E aproximadamente uma tonelada de peso. Não achei informações sobre dinossauros do Maastrichtiano da Austrália. Dessa época, de grandes dinossauros, assim. Mas aí entra um pouco na questão de que não tem muito fóssil de dinossauro ainda na Austrália. São mais fragmentários. Tem um possível Megaraptor, se eu não me engano, dessa época. Mas o bicho nem tem nome ainda. Então, provavelmente era um Megaraptor na Austrália também. Basicamente isso. Esses eram os grandes predadores contemporâneos ao Tireks. Ah, o Tiranossauro. Mas ainda nessa época, quem ganhava, dentre todos do planeta, era o Tiranossauro. Com até 13 metros de comprimento. E uns 6 mil quilos, 6 toneladas de peso, mais ou menos. Ele ainda era o campeão. Pergunta agora do Gabriel Reveles. Como que surgiram os animais parasitas, como os nemateumintos e os plateumintos? E vocês pretendem falar da biologia insana deles no futuro? Dificilmente pedem pra gente falar de veros, de parasitas. Como em si que eles surgiram, né? É meio difícil. Porque assim, os parasitas, eles não formam um grupo natural. Então, os animais que são chamados de parasitas, né? São animais que têm uma relação ali, ecológica, chamada de parasitismo, no qual tem uma vantagem ali pra eles, em detrimento, né? Do sofrimento de um outro organismo, né? Que seria o hospedeiro. Então, de alguma maneira, esse tipo de relação ecológica trouxe vantagem evolutiva pra esses grupos que desenvolveram isso. E aí, a gente tem muita convergência evolutiva entre os animais que a gente chama de parasita. E é difícil de saber, né? Como que foi exatamente esse processo? Porque a gente tá falando de animais de corpo mole que normalmente não deixam fósseis. É muito raro encontrar fósseis desses animais. Então, a gente tava até pensando, nossa, será que foi... Eles passaram por um estágio intermediário de micropredação, igual um mosquito, por exemplo, antes de virar parasita? Pode ser, mas você não tem fósseis representando esses estágios intermediários. Então, é difícil de saber como que o parasitismo evoluiu, né? Muito difícil. Mas o que a gente sabe que é um hábito, né? Uma relação ecológica que tá presente em diversos grupos. Você citou plateuminte, nemateuminte, né? Os nemátodas que são... Você citou dois grupos que a gente chama popularmente de vermes, né? Mas por que vermes, entre aspas? Porque vermes não formam um grupo natural. Os plateumintos, por exemplo, que são aqueles vermes achatados, tipo a solitária, né? Que, enfim, que a parasita é nosso. Eles são mais próximos dos moluscos e dos anelídeos, né? Como as minhocas, por exemplo. Já os nemátodas, que são aqueles vermes cilíndricos, tipo a lombriga, eles são mais próximos dos artrópodes. Então, são dois grupos que a gente chama popularmente de verme, mas eles não são nem um pouco relacionados. E uma outra curiosidade é que esses grupos aí que a gente sabe que tem o parasitismo, dentro do grupo que eles fazem parte, a maioria das espécies não é parasita. É de vida livre. Como, por exemplo, esse bichinho aí de baixo. Uma planariezinha feliz. Que é uma planária, né? É um verme achatado, né? É um plateuminto, mas de vida livre. Não é parasita como o de cima, da foto de cima, que é uma tênia, que é a solitária. E os plateumintos, eles são parentes mais próximos dos moluscos, por exemplo. Até parece uma lesma do mar, né? Parece. Quando a gente olha, lembra muito uma lesma do mar. Sim. E agora, os nematodes, eles fazem parte de um grupo que a gente chama de equidizozoa, dos animais que fazem equidizem, que são mais próximos dos artrópodes. Mesmo eles sendo pequenininhos e de corpo mole. Então, são animais de linhagens completamente distintas. Completamente distintas. Ah, dentro dos artrópodes, você tem muitos parasitas também, como piolho, punga, carrapato. Só que o grupo em si, a maioria das espécies é de vida livre, não é parasita. Então, é algo que surge em algumas espécies ali, porque trouxe uma vantagem evolutiva para essas espécies que desenvolveram isso. É, exatamente. Bichos bem interessantes, muito interessantes. Podemos falar mais, sim. Podemos falar mais, sim. Deixe aqui um comentário, se vocês querem que a gente fale mais sobre esses bichos estranhos. Pergunta agora de Sapossauro. Qual a diferença de caramujo e caracol? Sempre tive essa dúvida. Muito bem, aqui no Zomundo, a gente está aqui para responder as dúvidas que vocês sempre tiveram. Bom, tanto caracol como caramujo são moluscos gastrópodes. Então, o grupo gastrópoda inclui moluscos que possuem uma concha única, geralmente espiralada, e alguns não possuem concha ou possuem uma concha muito reduzida, no caso das lesmas, por exemplo. Agora, se gastrópoda é um termo científico, caracol e caramujo não. São nomes populares. Qual o problema de nomes populares? O problema de nome popular é que cada região do Brasil, até de outros países, vai usar um nome diferente. Vai ter regras diferentes. Os nomes científicos, eles seguem regras muito bem estabelecidas. Então, se você falar de um grupo gastrópoda aqui no Brasil ou no Japão, as pessoas vão imediatamente saber de que grupo você está falando. Agora, se você chegar e falar caracol no Japão, caramujo, às vezes em Angola, e caramujo em Portugal, são coisas diferentes, são animais diferentes. Então, não tem muitas regras sobre esses nomes populares. Mas, aqui no Brasil, muitas vezes, você tem um nome se referindo a uma coisa e outro nome a outra. É. Em algumas regiões, caracol e caramujo são sinônimos. Mas, geralmente, caracol, aqui no Brasil, vai se referir aos gastrópodes terrestres com conchas, do primeiro grupo ali de cima, que está apontado para a seta. Pampo monata. Então, geralmente, aqui no Brasil, dependendo da região, quando a gente fala caracol, são esses gastrópodes terrestres, parentes das lesmas, que fazem parte desse grupo pampo monata, que respiram ar. E caracol, aliás, caramujo, se refere àqueles gastrópodes que são, geralmente, marinhos. Que a gente encontra na praia, né? Aqueles que a gente encontra na praia, tal. Então, são, geralmente, esses gastrópodes marinhos que têm essas conchas espiraladas. Mas, como a gente falou, isso pode mudar de região para região. Nomes populares. Não é sempre assim. Pergunta 9. Seria possível alguns dinossauros, que hoje são classificados como espécies diferentes, serem da mesma espécie, só que por tamanho e formato diferentes, acabaram sendo separados? Muito bem. Ele até dá o exemplo aqui, né? Se você pegar, por exemplo, um Pintcher e um São Bernardo. Digamos que a gente não conhecesse esses bichos vivos. Você ia descrever como outra espécie. Provavelmente, não com a mesma espécie. Sim. E, sim, isso acontece o tempo todo, inclusive. O exemplo mais comum para falar desse exemplo é o do Triceratops e o Torossauros. Dois dinossauros ceratopsídeos. Então, são dinossauros com chifres e escudos atrás da cabeça. Teve um grupo de autores que já chegou a propor que o Triceratops, na verdade, representaria uma forma mais jovem do Torossauros. Que eles seriam, na verdade, a mesma espécie. Só que o Triceratops é quando ele é jovem, adolescente ou subadulto. E o Torossauros já é quando o animal é um adulto, mais velho, mais desenvolvido. Que aí fica com o escudo atrás da cabeça enorme. Nem todo mundo concorda. Nem todos os paleontólogos concordam com isso daqui. Inclusive, o Tito lá do Colecionador de Ossos fez um vídeo bem legal falando sobre esses exemplos aqui. Mas isso acontece. Por que acontece na paleontologia? Porque, muitas vezes, você tem um fóssil de uma mesma espécie, só que eles não são muito comparáveis entre si. Digamos que você está estudando, está fazendo uma escavação. Aí você descobre dois esqueletos. Um esqueleto só tem uma cabeça e é de um adulto. E o outro esqueleto, você descobriu em um outro estado aqui do Brasil, e só tem o rabo e parte das pernas traseiras. E é de um juvenil. Você não vai associar os dois e dizer que um pertence ao outro. São localidades diferentes. Mesmo que forem da mesma época. Mas pensa que daqui a 15 anos, alguém descobre um esqueleto completo. E aí sim vai conseguir associar aquela cabeça, aquela cauda, e adicionar mais informações. Por isso que, como sempre, novos estudos, novas descobertas, vão sempre nos trazer novas respostas. Às vezes nos trazem mais perguntas também. Às vezes não trazem mais perguntas, mas a ciência é maravilhosa justamente por isso. É assim que funciona. Pergunta agora do Wesley. As aves e os mamíferos desenvolveram a endotermia independentemente? Como se deu evolução dessa característica nesses grupos? E sim, ambos desenvolveram a endotermia, que é a capacidade de regular o seu metabolismo independentemente. Então foram dois grupos distintos que chegaram ali na mesma solução. Só que quando a gente olha para os fósseis, quando a gente olha para o passado e tenta desvendar como que esse metabolismo, como essa endotermia surgiu, é muito difícil. Porque como que a gente vai identificar isso? Pois é, você pode fazer na máquina do tempo, voltar para o passado e colocar um termômetro no fiofó dos animais para medir a temperatura deles. Não dá para fazer isso, né? Não dá para fazer isso. Então a gente precisa tentar descobrir a partir de evidências mais indiretas. É o que a gente tem. Então a gente olha para os fósseis, a gente olha para a anatomia desses fósseis e aí com vários estudos anatômicos a gente tenta inferir algumas coisas que fazem sentido. Então, por exemplo, tem um estudo recente que a gente até falou aqui no Zona. Teve vídeo aqui. Sobre o surgimento da endotermia em mamíferos. E esse estudo mostrou que a endotermia, ela veio antes, ela surgiu antes do surgimento dos mamíferos. Dentro do grupo dos sinápsidos, a qual os mamíferos fazem parte, mas não necessariamente já dentro de mamíferos. De mamália. Surgiu antes, né? Antes do grupo mamália. E aí, como que se chegou a essa conclusão? Baseado principalmente na análise dos fósseis do ouvido desses bichos. Que por conta de toda a complexidade daquelas estruturas, isso só seria possível se o animal tivesse um metabolismo acelerado. Porque aí, porque é o ouvido interno, né? Então, onde passa, você tem as passagens ali de líquido para gerar uma noção de equilíbrio. E como era muito fininho, então ele precisava de ter um metabolismo mais ativo para poder circular melhor. Para irrigar melhor a região. Para irrigar melhor aquela região. Então, isso foi uma das evidências. Outras evidências são os ossos turbinados que tem, às vezes, no focinho desses animais. Que são ossos aqui na parte do focinho que tem várias dobrinhas para ajudar a reter o ar mais tempo dentro do corpo e aí talvez aquecer mais. E a endotermia não é algo que surge, né? O bicho tem... O pai, ele não tem sangue quente nenhum, né? Ele não controla nada a temperatura. E o filho controla 100% a temperatura. Ela vai surgindo gradualmente. Já no caso das aves, provavelmente os dinossauros não-avianos, alguns deles, já tinham algum grau de endotermia. Só que a gente sabe que eles foram selecionados principalmente conforme os animais foram reduzindo o seu tamanho. Quanto mais eles diminuíam o tamanho, mais eles acabavam desenvolvendo estruturas e metabolismo e fisiologia que davam a eles mais agilidade. Então, foi meio que uma troca de tamanho por agilidade e tempo de ficar ativo. Já no caso dos mamíferos, ela evoluiu provavelmente porque a gente estava evoluindo para um hábito mais noturno. Então, para você ficar ativo de noite, não tem sol para te aquecer de noite, né? Então, para você manter mais tempo de atividade durante a noite, que normalmente é mais seguro, tem menos predadores, ela pode ter surgido para ajudar. Pergunta agora de Antônio Lucas. Mais uma de fisiologia dos animais extintos. Será que os lagartos aquáticos extintos, como Ictiosauros, Mosasauros ou Plesiosauros, desenvolveram endotermia? Porque eu acho que talvez fosse uma boa adaptação. Isso sim, você tem toda a razão. Sim, e a resposta também é sim. Também é sim. Para todos os exemplos que você citou, todos esses grupos, Ictiosauros, Mosasauros, Plesiosauros, a gente tem evidências de algumas espécies que apresentam sim sinais de que poderiam ter endotermia. E aí a gente tem duas linhas de evidência também. Nós temos as evidências diretas, direto no osso do bicho, por exemplo, fazendo alguns cortes histológicos para analisar como eram os tecidos internos dos ossos. Às vezes você encontra tecido fibrolamelar, que ele é um tecido muito característico de bichos que regulam a sua temperatura do corpo. E às vezes você também tem uma certa concentração de alguns isótopos de oxigênio nos dentes, que também indicam o metabolismo mais ativo. Tem certos isótopos que se fixam mais quando o animal tem sangue quente, enquanto outros isótopos se fixam mais quando o animal tem sangue frio, não controla a temperatura do corpo. E também temos evidências indiretas. Normalmente animais que têm endotermia, eles são animais mais ágeis, mais rápidos, porque precisa ter um ganho para você gastar tanta energia controlando a temperatura do seu corpo. Então você vai ter um formato de corpo que permite mais agilidade, então um formato fusiforme, com nadadeiras acessórias, nadadeira dorsal, o lobo na nadadeira caudal e tudo mais. Você tem várias dessas evidências, tanto em ictiosauros, como em plesiosauros, como em musasauros também. E é muito legal comparar isso, por exemplo, com alguns peixes, tanto ósseos como cartilaginosos, porque alguns peixes, sim, têm um certo tipo de endotermia, endotermia. Então se a gente olha peixes que são super hidrodinâmicos, que nadam rápido, tipo atum, tipo aqueles peixes de bico, espadarte, eles têm um tipo de endotermia, sim. Eles conseguem manter algumas regiões de seu corpo numa temperatura acima da temperatura do ambiente. E todos eles têm essas características aí, de formato de corpo, de estruturas, que permitem uma maior agilidade. Então é muito legal, essa anatomia comparada também, né? E é muito legal nesses peixes, porque eles não mantêm a temperatura muito acima do ambiente igual a gente, que é mamífero. Mas eles mantêm esses dois graus acima, três graus acima, o que já é um estágio intermediário, antes de você chegar numa endotermia mais avançada. Não é só sangue quente, sangue frio. Não, tem um degradê ali no meio, né? Isso que é bem legal. Duas perguntas agora, de Adriana Machado e do Josué Caldeira. Maior inteligência e longevidade são duas coisas associadas nos animais. E ele ia fazer uma pergunta, mas acabou criando mais perguntas enquanto escrevia. Desculpa. É normal. Tá, desculpa. Biologia é muito legal. Então a gente tem muitas perguntas interessantes pra fazer. Quais são os animais mais longevos? E é verdade que o tubarão da Groenlândia é o vertebrado que tem o maior tempo de vida? E o que que explica essa tanta longevidade? Então vamos explicar tudo isso. Então, primeiro, a primeira pergunta se longevidade e inteligência estão de alguma maneira interligados e a resposta é não. Nem de longe. Nem de longe. Porque se a gente for ver a maioria dos animais mais longevos são animais invertebrados, marinhos e que não tem nenhum cérebro, né? Tem um sistema nervoso ali muito rudimentar. Muito, muito. Então não existe essa relação entre longevidade e inteligência. E sobre os fatores que levam à longevidade. Então a gente sabe que animais mais longevos são geralmente animais de metabolismo mais lento, mais sedentário. A maioria é marinho, de regiões frias. Por que regiões frias? Porque em regiões frias automaticamente são animais que vivem nessas regiões vão ter metabolismo mais baixo, são regiões que têm bastante oxigênio, o crescimento desses animais vai ser mais lento, a reprodução também vai ser mais tardia. Ou seja, se a gente puder dizer algo que está mais relacionado à longevidade, a gente diria o metabolismo lento. Metabolismo, com certeza. Isso você vê até, por exemplo, em mamíferos, animais que têm o metabolismo muito rápido, que são muito rapidinhos, o coração bate a milhão igual o rato, por exemplo, vive pouco. Agora os animais que têm metabolismo mais lento, o coração bate devagar, têm uma maior longevidade, igual o elefante vive bastante, tartaruga, baleia vive bastante. Sim, exatamente. Então, metabolismo, sim, essa é a chave. E quais os animais mais longevos? De longe, vários invertebrados marinhos, como, por exemplo, algumas espécies de esponja. Vira e mexe, a gente vê reportagem daquelas esponjas de barril gigantescas, que tem centenas de anos. Até milhares, às vezes. Milhares, mas tem uma esponja que ganha, que é uma espécie de esponja de vidro, que ocorre principalmente no mar da China, que estudos estimam que ela pode viver cerca de 10 mil anos. Quando Raul Seixas nasceu, né? Pois é, vivia 10 mil anos atrás. Mas a gente tem uma que é mais bizarra ainda, que é chamada popularmente de água viva e mortal. Quer dizer que ela é imortal. Se você cortar ela no meio, ela morre. Se é um animal predar, ela morre. Mas se nada disso acontecer, ela pode viver para sempre. Que é a Turritopsis thorne. É um hidrozoário colonial. E as águas vivas, elas são, não é um animal em si, ela é um estágio da vida dele. Então o animal passa por uma série de estágios. Tem larva, tem os tubinhos, como é que chama? Os pólipos. Os pólipos depois. E aí os pólipos, eles se destacam em várias águas vivas. Eles vão se destacando em pedacinhos que dão origem às águas vivas. Então normalmente no ciclo dos hidrozoários, a água viva, que é a medusa, que a gente chama, ela é a última estágio. Então quando ela morre, morreu ali, acabou, por aquele indivíduo. Só que essa espécie, ela consegue retroceder para o estágio de pólipo. Então às vezes quando ela, por exemplo, adquire alguma doença, está com algum problema que ela não consegue resolver, ela volta para o estágio anterior. Vira pólipo de novo e o pólipo vai se destacar, vai dar origem a mais medusas e ela fica indo e voltando. Por isso que, teoricamente, ela pode viver para sempre. Doideira, né? Maluquíssima. Doideira. Não dá nem para estimar quanto tempo de vida ela tem. Não, não dá. Porque é o que o Bruno falou, ela pode fazer esse ciclo ininterruptamente, a menos que ela seja predada. Claro, é muito improvável que tenha um indivíduo desse aí que, sei lá, está vivo há milhões de anos e que, sei lá, nasceu na época dos dinossauros e continua fazendo esse processo. Mas não é impossível. Quem sabe, né? Daí, respondendo também uma parte da segunda pergunta, sobre o tubarão da Groenlândia, sim, ele é o vertebrado mais longevo que se tem conhecimento. Tem um estudo bem legal sobre a estimativa dele de longevidade que a gente vai deixar na descrição, mas que indica que eles podem viver por 400 anos. Imagina, um vertebrado por 400 anos. É doideira, né? Isso é cinco vezes mais do que vive uma pessoa, né? Sim. É pegar cinco gerações de humanos num bicho só. É muita coisa. E a título de curiosidade, o mamífero mais longevo é a baleia da Groenlândia. E o que os dois têm em comum? A baleia da Groenlândia e o tubarão da Groenlândia? Ah, a Groenlândia. A Groenlândia, que é um lugar frio. É um lugar frio e esses animais são animais de metabolismo mais lento. Ou seja, vamos pra Groenlândia, porque lá a gente vive bastante. Ou vamos virar um hidrosoário. Ou vamos virar um hidrosoário. E a gente já tem um vídeo no canal falando sobre os animais mais longevos. A gente vai deixar linkado na descrição também. Aqui também. Pergunta 14. Gostaria de Luiz Eduardo Brandão. Obrigado por gostar muito do nosso canal. Eu queria perguntar uma coisa que sempre me deixa em dúvida. Pra que serve o cabelo humano? Por que o ser humano perdeu todos os pelos e ficou só com o cabelo no topo da cabeça? Olha, Luiz, essa também é uma das minhas maiores dúvidas. É um tópico que eu acho muito interessante. e pretendo talvez um dia pegar a ajuda de alguém pra fazer um vídeo só sobre isso. Porque eu acho, eu sempre achei o cabelo algo muito inútil no meio da selva. Você tá correndo com o cabelão comprido lá, vem um leão e pega teu cabelo. E você tá correndo. Então pra que serve? Mas tem alguns trabalhos recentes que estão ajudando a gente a entender melhor isso. Então primeiro, vamos por partes. Por que a gente perdeu os pelos do corpo? Não todos. Eu sou bem peludinho até aqui. Mas a gente perde a maioria dos pelos do corpo comparados com os nossos primatas mais próximos. Então é por conta de uma hipótese que a gente chama de hipótese da savana. Que tá relacionada ao controle da temperatura interna do corpo. Então, ao longo da nossa evolução nós partimos pra sair das árvores e andar em terra firme. E pra ter uma postura bípede. A postura bípede provavelmente liberou nossas mãos pra usarmos ferramentas e algumas outras coisas. E também você pode correr de uma maneira relativamente ágil também. Só que na savana africana faz muito calor. Muito calor. Então é possível que a gente tenha perdido os pelos do corpo pra favorecer a nossa sudorese. Pra favorecer o suor. Porque aí suando mais você elimina mais calor do corpo. E a gente não superaquece. e isso traz uma baita vantagem na hora de caçar outros animais. Então, os seres humanos conseguem correr rápido, conseguem perseguir ativamente uma presa. Sem desmaiar. Sem desmaiar de calor, sem superaquecer o corpo. Então, isso trouxe essa vantagem adaptativa pra gente. Então, a perda de pelo trouxe essa vantagem dessa maior agilidade sem necessariamente superaquecer o corpo em momentos de caçada. E isso pode ter sido um grande favorecimento pra gente começar a caçar outros animais mesmo antes de ter ferramentas complexas. Porque basta você ficar perseguindo ele, assustando ele, fazendo ele fugir. Uma hora ele vai superaquecer sozinho do bando ficando correndo e você não. E você consegue fazer uma maratona. Por isso que nós seres humanos somos os melhores animais do mundo pra maratonas. Com certeza. Os animais não conseguem manter um ritmo muito prolongado por muito tempo. Eles se cansam muito antes do que a gente. A gente não. Pois é. A gente faz maratonas melhor do que ninguém. Então, ok. Perdemos os pelos do corpo. Mas e o cabelo? Por que que a gente não só não perdeu como desenvolveu bastante ele, né? Cresceu enormemente, né? E esse também sempre ficava com a pulga atrás da orelha sobre essa pergunta e tem um trabalho recente que é muito legal. Esse aqui de Laziz e o colaborador de 2023 está linkado aqui na descrição onde eles fizeram testes empíricos. Eles botaram pessoas com todos os tipos de cabelo e botaram dois refletores atrás pra ver o quanto esquentava a cabeça dessas pessoas. E aí o que que eles repararam? Eles testaram com quatro tipos de pessoas. Pessoas carecas sem cabelo nenhum na cabeça pessoas com cabelo liso pessoas com cabelo moderadamente encaracolado e pessoas com cabelos muito encaracolados e eles perceberam que todos os cabelos eles foram eficientes na hora de dispersar calor. A cabeça esquenta muito menos quando você tem muito cabelo. Pra todo mundo aí que for careca e estiver assistindo a gente comenta aqui embaixo se a sua cabeça também esquenta muito. Quando você vai pra praia tem que usar boné, chapéu alguma coisa. e assim a gente tem um mega órgão vital aqui pra proteger que é o cérebro. Levemente importante pra nossa sobrevivência. Que comanda aqui tudo então ele precisa estar protegido. E o cabelo traz então essa proteção e evita com que a nossa cabeça nosso cérebro superaqueça. Porque em caso do cérebro superaquecer você desmaia. O cérebro desliga pra você não morrer de uma vez. Pensa você correndo no meio da savana e desmaiando. Não ia ser muito bom. E dentre todos os tipos de cabelo que os autores chegaram é que o mais eficiente pra dispersar calor é o cabelo altamente encaracolado. Que não é à toa que os povos originais da África eles tinham esse tipo de cabelo. Tem até hoje esse tipo de cabelo. Ele é o mais eficiente. Ele foi selecionado pra isso. E aí depois por que a gente desenvolveu outros tipos de cabelo? Cabelo mais comprido cabelo liso aí aqui pode ser adaptações pra outros locais fora da África como também podem ser adaptações relacionadas à seleção sexual. Cabelo saudável normalmente indicam corpo saudável. Então ele pode ter sido algo que as pessoas de antigamente achavam bonito porque se a pessoa tem um cabelo esticado e é muito difícil ter um fio comprido de cabelo saudável isso pode ter sido um fator que favoreceu seleção sexual. E aí diferentes povos foram desenvolvendo diferentes tipos de cabelo. Então você tem aí seleção natural né? Essas pressões vindas do ambiente e a seleção sexual tudo isso modelando toda essa questão do cabelo humano. Então a gente não perdeu porque favorecia com que a gente não superaquecesse a cabeça mas daí pra frente seleção natural e sexual agindo em diferentes partes do mundo. Bem interessante essa pergunta. Deixa aqui um comentário se vocês querem um vídeo mais detalhado sobre isso. A gente ia gostar muito sobre a evolução do cabelo. Essa é bem legal. Pergunta 15 do Lucas Alves Feitosa que diz A paleontologia estuda formas de vida extinta os fósseis então ela pode ser chamada de ciência que estuda a vida fóssil mas ela não estuda só a vida em si porque a paleontologia pode estudar também rochas e outras coisas que não são vidas tem a paleogeografia por exemplo o Lucas ficou curioso sobre isso. Ótima pergunta Lucas então vamos lá o que significa paleontologia? Paleontologia é a união de três palavras que vem do grego antigo palaios que significa antigo ontos que significa seres no sentido de seres vivos e logos que significa estudo então paleontologia é literalmente um estudo dos seres vivos antigos então sim a paleontologia ela vai estudar apenas a vida na terra só que para ajudar a estudar a vida na terra a paleontologia vai usar uma série de outras ferramentas que podem ou não fazer parte do escopo dela então por exemplo a paleogeografia em si faz parte da disciplina de geografia não de paleontologia mas você tem a paleo biogeografia que aí é o estudo de como os animais se dispersaram pelo mundo que aí sim está dentro da paleontologia porque tem a ver diretamente com seres vivos pois é então assim por definição por definição da palavra é um estudo dos seres vivos que viveram em outros períodos então a paleontologia é o estudo da vida antiga porém ela é uma área muito interdisciplinar então a gente não pode resumir ela só a vida então você tem o estudo das rochas até porque os fósseis eles se tornam rochas na sua maneira de preservação então ela é interdisciplinar a gente não pode resumir só a vida exatamente então ela vai usar uma série de habilidades diferentes para poder responder essas perguntas inclusive se vocês gostam de paleontologia a gente fala bastante aqui no canal eu sou professor dentro do curso de ciências biológicas da Fundação Santo André que fica aqui no ABC Paulista e eu oriento alguns alunos sobre alguns projetos relacionados a paleontologia e a gente faz coletas também a gente fazendo coleta aqui numa pedreira em Taubaté meus aluninhos queridos fazendo essa coleta então se você gosta dessa área pretende ser paleontólogo gostaria de fazer biologia talvez aqui no ABC Paulista considera a Fundação Santo André tem link aqui embaixo também sobre ela quem sabe um dia você não vira meu aluno também quem sabe né e nos vemos no próximo vídeo tchau e gostaríamos de dedicar este vídeo a todos os nossos embaixadores e embaixadoras que nos ajudam muito a continuar criando conteúdo aqui no canal tchau 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 tchau